Bom dia, bom dia, com essa inspiração da Rafaela Bom dia, bom dia Pronto meu Brasil, hello, hello pra vocês Gente, se liga numa coisa, olha só Hoje eu vou fazer de um jeito bem diferente do que eu costumo fazer Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de casa, de limpeza de casa aqui no Instagram E do jeito que os stories saírem, eu vou montar, vou juntar tudo e vai direto pro YouTube, beleza? Isso é só pra ficar uma coisa um pouco mais dinâmica E também pra galera daqui no Instagram saberem, né? Acompanhado em quase tempo real aí, o que eu faço O meu lerê-lerê por aqui, o que eu faço na minha casa, tá bom? Então se você me segue, por isso se você me segue aqui no Instagram Saiba que daqui a pouco ou daqui a alguns dias Esses stories estarão lá no YouTube, beleza? Vamos lá, gente, olha só Por aqui, gente, já tem as menhas brancas do Paulinho De molho fervendo na água, né? Fervendo na água quente, claro que pra ferver tem que ser água quente, né? Mas tá de molho aqui, tá fervendo no bicarbonato e no vênish branco, gente Isso aqui é uma ótima dica pra roupas brancas, viu? Como o Paulinho só usa meia branca e, né, coitadinho das minhas dentro, tudo amarelinha Eu resolvi dar uma fervidinha pra tirar esse amarelado Vamos a algumas observações Em primeiro lugar, a meia já está limpa, gente Eu sou uma chata, porque eu sempre fervo depois que a roupa já está limpa Ou depende, né? Tipo, se é uma camiseta branca, não Se é uma camiseta branca e está amarela, eu já coloco direto Mas tipo, meia, enfim, essas coisas assim que são mais íntimos, né? Eu bato primeiro, lavo primeiro, aí depois eu fervo, tá? Então as meias já estavam limpas E essa panela, gente, eu só uso pra isso, né? Pra ferver, porque como tem bicarbonato, como tem alvejante, enfim Tenso, né? Usar depois pra cozinhar Então essa panela, tá bom? Ela só é pra isso Outra coisa é que depois que a água começou a ferver Eu deixo a roupa lá, fervendo por mais uns 10 minutos Desligo o fogo e espero ela basicamente esfriar na panela Pra depois tirar Tirei e volto de novo na máquina Bato mais uma vez e aí eu estendo E por que que eu fervo com o vênis, né? Com o alvejante Porque eu vou falar do vênis porque eu uso o vênis O vênis, eu... só o vênis eu acho que ele já dá resultado Mas ele potencializa os resultados quando eu coloco Pra ferver junto com a roupa Daí dá um... nossa... O resultado dele é sensacional e muito maior Enquanto as menhas do Paulinho fica aqui na panelinha descansando Nós vamos direto pra máquina Lavar as roupas íntimas Falem, como é que vocês lavam as roupas íntimas de vocês? Porque antigamente eu lavava com sabão em pó E depois finalizava, né? No último enxágua eu colocava maciante Mas hoje não Me fala como é que você faz Agora aqui em casa eu só uso o Eco Baby, ó Da Eco Ville E nota-se que a minha embalagem tá bem velhinha, né? Porque esse aqui já é o segundo frasquinho que eu uso E nota-se que ele já acabou também Mas ainda bem que eu tenho um marriso guardadinho ali dentro Mas enfim, o Eco Baby, gente Ele é próprio pra roupas de bebê Por isso ele não dá coceira, não dá alergia E tem um cheirinho tão maravilhoso que nem precisa de amaciante É maravilhoso Bom, daí eu coloco tudo no saco pra lavar No saco de lavar Já tem vídeo falando do saco de lavar roupas E, gente, eu coloco o lavar roupas por cima da roupa mesmo, viu? Eu gosto de fazer assim do que colocar na máquina, enfim Eu já coloco direto na roupas, ó E coloco no saco de lavar Que daí fica tudo certinho Nada esparramado, nada espalhado dentro da máquina Facilita a vida Paramos a programação por aqui Para comer um pedaço de bolinho Porque, né, ninguém é de fé Mas agora já tô voltando pro meu lerê-lerê E aí, gente, vocês são igual eu? Olha só, enquanto eu faço as coisas Eu deixo o note ligado aqui O computador ligado num vídeo Daí eu vou ouvir No caso, tô vendo o vídeo da Fabi E tem uma batata ali, né? Cês viram Mas, enfim, tô voltando aqui, ó Pro meu amigo aspirador Música Pausa Porque saiu sol E as roupas ali na máquina já estão prontas Batidas E vamos aproveitar o solzinho Pra estender essas roupas, gente Tê viu que loucura? Mas eu só acho, galera, que vai chover Olha esse tempo Será que chove ou não, hein? Mas eu queria aproveitar esse solzinho maroto Pra estender as roupas, hein? Nossa senhora, até esqueci de gravar, ó Aproveitei, ah, tirei as meias do Paulinho Aproveitei e coloquei os guardanapos aqui Aí, ah, já estendi as roupas ali As nossas roupitas íntimas E agora Vou, daqui a pouco, né? Vou esperar de ferver os guardanapos E vou bater As meias Nossa senhora, tô cansada, hein? De verdade, verdadeira E, ó Na verdade, eu tenho uma cozinha ainda Nem cheguei na cozinha E o quê? Daqui a pouco tem lá, enfim No YouTube, às 8 horas E, claro, né? Já são sete e pouco Sete e meia Sete e quinze, eu acho O Paulinho já chegou Né, more? Já chegou, já me ajudou Mimi, já está aqui Com o papai E daqui a pouco tem live, gente No YouTube Agora o Paulinho está pesquisando Conteúdo, né, more? Sim É isso aí E a vida que segue, minha gente Porque eu ainda Hoje, hoje Vou passar pano nessa casa Tenho que finalizar com a casa Limpa Ai, gente Gente do céu Que canseira Brasil do céu Olha só Essa parte não vai Pro Instagram Essa parte aqui É exclusiva de vocês Do YouTube Eu falei agora há pouco Que a gente Quer dizer Que a gente ia Entrar na live E que logo depois Eu ia terminar De ocupar minha casa Porque faltava cozinha Eu ainda ia passar pano Não ia dormir Sem passar pano Ainda na casa Mas, gente De verdade Nós acabamos a live Tô mega cansada Nós só saímos rapidinho Pra comer alguma coisa E já voltamos E é assim Que eu vou Finalizar por aqui Brasil Porque eu não Não aguento E se você ainda Não segue a gente Lá no Instagram Procura lá O menor casal do mundo E comece a seguir a gente Porque todos os dias A gente faz chuva de stories E você pode conferir Em primeira mão Como esse vlog de hoje É Isso aí Brasil Eu Vou finalizando por aqui Paulinho está Aprovando uns vídeos Ali E eu vou ficando Por aqui também Se você gostou Desse vídeo De vídeo como esse Deixa aqui pra mim Nos comentários Pra eu saber E se vocês gostarem Se vocês gostaram Eu volto Com certeza Porque, né Esse foi Tipo um vlog Em tempo real Lá no Instagram Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Então deixa aqui pra mim Que eu volto Com mais vídeo assim Tá bom Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Porque amanhã Eu vou terminar De limpar a minha casa Vou gravar aqui Pra vocês E eu volto Com a outra parte A segunda parte Da limpeza Da minha casa Brasil Torçam por mim Super beijo Amo vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau